Pessoal, vi paleta de cruz, mas olha que eu encontrei aqui no tablet a minha filha Passeio pelo shopping, tudo tão brilhante A loja tá cheia, eu sou bem elegante Sapatos, pulseiras, perfume e um batom Saio sorrindo, roubando de montão Me chamam de problema, mas quem vai julgar? Se é tão fácil pegar, sair sem pagar A tentação é forte, quem vai resistir? É só uma coisinha, não vou me impedir Sou uma criptogrão, mas quem diria Que nas lojas americanas eu roubaria Enche o bolsa e de fininho, vou saindo Virou crime roubar um chocolatinho No Instagram posto sua vida de rainha Mas nos bastidores sou uma ladrinha Entre o luxo e a grana, quem vai desconfiar? É só mais um brinco, ninguém vai notar Me chamam de problema, mas quem vai julgar? Se é tão fácil pegar, sair sem pagar A tentação é forte, quem vai resistir? É só uma coisinha, não vou me impedir Sou uma criptogrão, mas quem diria Que nas lojas americanas eu roubaria Enche o bolsa e de fininho, vou saindo Virou crime roubar um chocolatinho Roubo o que eu vejo só por diversão Me chamam de louca, dizem que é obsessão Mas no fundo é o que eu gosto de fazer Quem vai me pegar? Quem vai me deter? Sou uma criptogrão, mas quem diria Que nas lojas americanas eu roubaria Enche o bolsa e de fininho, vou saindo Virou crime roubar um chocolatinho Uh! Cretogrão Tchau!